Música Tá sozinha Não tá namoadoughá aqui Veja Veja o que tá com Eu vi mané Meca bom finder Capa do mobile DTU em lado Acho que só vou sujeitar pro lado Um lado tá aqui Vou baixar TNT mobile Tá aqui Eu tô usando lado Não é assim, não é?